O WhatsApp é porque o Mineirinho sabe que você sai, ele não dança, aí fica só calado reclamando. Dança, Mineirinho, vai! Vai, vai! Vai, vai! Ei, Mineirinho, é, Mineirinho, pra cá, vamos, pra cá! Vai, vai lá, Mineirinho, vai, 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 vai! Venha, 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 vai! Segura, Mineirinho! Isso é bom da problematia, não se me ré, mas tem uma ré aí! Ei! Vai, vai! Para, para, para! Ô, Mineirinho, parecia rebolar muito assim não, moço!